Fala aí você que é 5%, 5% do mercado que fatura 80% do faturamento dos marketplaces. Eu quero saber se você já tem feito ads, advertising, publicidade dentro dos marketplaces do seu negócio. Se você ainda não entendeu como que isso vai te ajudar ou como fazer, fica aqui comigo que eu vou te dar várias dicas e também te explicar como é que tudo funciona. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace em toda a América Latina. Então, fica comigo, já comenta aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal para você receber todas as nossas novidades. Ficar por dentro do que a gente solta aqui, que tem sempre muito conteúdo com muita qualidade para você. Vamos aos indicadores. Quando você entra na plataforma, você vai ver uma telinha como essa, onde a gente fala sobre os indicadores que a gente tem na nossa conta. Quais são os principais indicadores, os mais importantes que você vai olhar? Impressão. Impressão é analisado, significa que o Mercado Livre mostrou o seu anúncio aquele número de vezes. Então, fizeram buscas e você apareceu naquele número de buscas. Então, se tiver 50, você apareceu para 50 buscas. E aí, depois a gente vem para o clique. Agora, lê. Eu estou tendo muita impressão e não estou tendo clique. Já começa a primeira análise. Se você está tendo muita impressão e pouco clique, pode ser um problema na sua primeira foto. Ou ela não condiz com o que a pessoa está buscando, e isso é um problema. Ou, na verdade, você não está chamando a atenção do seu cliente, para que ele possa clicar com você. Então, vai analisar a sua primeira foto, a primeira foto dos concorrentes. Isso é importante. Quando a gente passa por poucas impressões, não está nem imprimindo a lê. Ou porque realmente não está imprimindo, pela falta de relevância, isso pode acontecer. Ou, dentro desse cenário, a gente tem poucas buscas. Então, a impressão está muito baixinha. Então, eu estou tendo pouca impressão. E aí, dentro disso, eu não tenho muito mercado. E aí, a análise de mercado vai te ajudar a entender. Ela tem mercado sim, eu não estou sendo impresso ali dentro. Quando a gente olha também para um cenário de muita impressão, uma vez eu fiz um anúncio e ele teve 3 milhões de impressões em 15 dias. E aí, eu fui tentar entender, porque as palavras-chave do seu título, da ficha técnica e da variação, lembra? Elas posicionam você para o Ads. E aí, às vezes, pode estar muito genérico. Você pode estar aparecendo em diversas buscas que não fazem sentido. E aí, quer dizer que eu vou tirar o meu anúncio do Aralee, mas ele já vende? Não, às vezes, não é um produto que você vai colocar no Ads. Depois, então, Aralee, legal, analisei a impressão, agora eu estou tendo clique. Qual que é o próximo fator que eu gosto de olhar? Venda. Se eu estou tendo clique, eu tenho que olhar a minha venda. E eu tenho a venda direta e a venda indireta. A venda direta é a pessoa que clicou no teu anúncio, entrou e comprou aquele produto que ela clicou. Isso é uma venda direta. Então, eu cliquei no copo, entrei no copo. Aliás, deixa eu dar um gole aqui. Uma venda direta. Ale, eu entrei no copo e comprei a garrafa ali embaixo. Então, isso é uma venda indireta. Tudo é faturamento. Então, isso é importante que você tenha em mente. Ale, eu estou tendo clique e não estou tendo venda. O que eu tenho que olhar? Você vai olhar os critérios de relevância indireta que a gente tanto fala, tanto nas aulas do treinamento, quanto em várias semanas que a gente já fez de aula gratuita aqui para a galera. Relevância indireta é, são as próximas fotos do anúncio, sim a sua descrição, sim o seu valor de frete, sim as suas avaliações. Você vai analisar isso dentro do teu cenário. Porque o teu cliente entrou, então o teu problema está dentro de casa, está dentro do teu anúncio. E aí você vai entender o que pode estar te impactando. Ponto que a gente tem que considerar nessa análise. Produtos de conversão tardia, de compra tardia, que são produtos de decisão não imediata. Normalmente, quando a gente está comprando um celular, a gente pesquisa, a gente olha, a gente entra para ver as características. Quando você vai comprar um produto muito caro, a gente reparou nisso em venda de peça de moto caríssima, em um cliente nosso, que ele recebia muito clique, gastava muito dinheiro e não vendia. Nesse caso, foi melhor trabalhar com esse produto lá na promoção, aonde ele setou em 5% e ele sabia que ia ficar em 5%. Então você tem que fazer essa análise. Nem sempre a tua curva A vai performar bem no Ads. Então isso também é um ponto importante. Mas ela tende a ser a melhor performance, porque ela já tem conversão. Pontos que impulsionam o nosso Ads e equilibram o nosso Acos, que é o próximo ponto. Que é o quanto você investiu perante a receita que foi gerada ali diretamente. Ali, investi R$100 e gerei R$1.000. Então você gastou 10%. Beleza? Da receita foi utilizada no Ads. O que você vai analisar agora nesse fator? Um ponto de erro muito grande que as pessoas fazem, e aí a minha opinião, primeiro, não buscar otimizar a sua conta nos outros critérios de relevância. Então se o meu Acos está alto, normalmente quando você vai para o Fulfillment, você aumenta a tua conversão, aumenta a tua venda orgânica, que naturalmente equilibra a tua conta total do Ads. Normalmente quando você está no serviço de Correio, você tem uma conversão muito menor, porque o Correio tem um frete muito caro dentro do Melio. Quando você está em uma agência de envio, ou você está no coleta, você tem uma conversão maior já, mas menor do que a do Fulfillment nesse aspecto. Então tudo isso ajuda a posicionar, e tem vários outros critérios de relevância que vão te ajudar a aumentar a conversão e essa conta ficar cada vez mais justa. Próximo ponto. Qual a média do Acos no Brasil? Então a média é acima de 10%, ela é acima de 15%. Então se você está tendo um Acos de 6%, de 5%, você está tendo um Acos excelente, e talvez o que está faltando para você é colocar um pouco mais de orçamento, para fazer ele gastar mais, que você teria mais elasticidade para vender. Além, mas quem tem 15% de margem no varejo? Isso é impossível. Nem eu tenho, nem você tem, nem ninguém tem, porque a minha margem de contribuição já é de 15%. Sim, e aí vem um baita pulo do gato que nós ensinamos aqui, e que a gente usa desse jeito. Hoje, de toda a minha venda, eu separo um percentual do meu faturamento para eu utilizar no mês seguinte. Então, vamos ao exemplo. Vendi no mês passado 100 mil reais. Eu separo 3% para eu anunciar de ads no mês seguinte. Por que eu faço isso? Porque eu trago o que seria um custo variável, que é imprevisto ali dentro, que eu não sei o quanto eu vou gastar para vender, eu transformo num custo que é previsto, e ele pode ser até considerado um custo fixo dentro do meu negócio mais para frente. Não literalmente, mas fica muito mais fácil de eu prever. E aí, no mês seguinte, eu invisto os 3 mil reais. 100 reais por dia é o que eu vou colocar. Quando eu olho esse fator, eu tiro todo aquele peso de um ACUS que começou a ir ruim um pouquinho no começo. Eu não preciso de 7 dias para inteligência, eu não preciso de 30 dias para performance máxima. Então, eu consigo deixar o mercado trabalhar, eu consigo deixar o ads trabalhar, e eu consigo aumentar o meu investimento conforme o meu faturamento aumenta. E aí, eu paro de olhar o ACUS como orçamento, eu olho para a tomada de decisão, se o produto deve ficar ou não, está consumindo muito, não está vendendo nada, e aí eu consigo tomar essa decisão. Mas eu, principalmente, olho no montante total. Tenho 13 mil reais para anunciar. Vou fazer a melhor gestão possível desse produto. E aí, você vem aumentando. Ale, quer dizer, então, quando eu estiver em 10 milhões, eu vou investir 3%, quer dizer que quando eu estiver em 20 milhões, hoje, a média dos nossos clientes, se você pegar os clientes acima de 15 milhões de faturamento por mês, eles investem algo de 1,8% a 2,3% do seu orçamento, do seu faturamento, dentro das campanhas. E aí, lógico, conforme você fatura mais, você consegue brincar mais. Você pode ter um ou dois tipos de campanha. Normalmente, a gente trabalha com uma campanha de teste, uma campanha definitiva. Quando eu mudo um produto da de teste para definitivo, eu preciso de 7 dias de inteligência de novo. Então, esse é um ponto importante para a gente poder entender. Mas eu já sei que ele vai performar, porque ele já estava performando. Eu evito mudar essa campanha quando eu estou perdendo relevância em algum outro critério, ou um ajuste de preço que eu fiz, ou fatalmente acabou o meu estoque no fulfillment. Eu deixo ele quietinho ali, performando, e eu faço essa mudança. O grande segredo é que o Ads é teste. Então, testar Ads é importante. Testar com sabedoria é importante. E um desafio que eu tenho para você é teste. Use. Use com sabedoria. A gente tem dois caminhos para você também, para você estar mais junto com a gente ainda, se você chegou até aqui. Um deles é a nossa consultoria, que aí você caminha lado a lado com a nossa consultoria, e a gente analisa junto com você isso. Ou o nosso treinamento, onde a gente tem uma aula completa, e vários insights sobre como utilizar com sabedoria a publicidade, não só no Mercado Livre, ou em outros canais. Vou deixar o link aqui embaixo. Desafio você a receber uma análise da nossa equipe. Então, clica aqui, e a gente vai marcar com você, para analisar o teu negócio, chamar você, entender se a gente pode te ajudar, e como a gente pode te ajudar. Beleza? Então, esse é o Ads do Mercado Livre. Faça, experimente, porque sim, o segredo da escala máxima do teu negócio, está em utilizar todas as ferramentas disponíveis do Marketplace. Um grande abraço, e valeu! Tchau, 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 tchau.